Fala galera, tudo bem? Tudo jóia? Bem-vindo aqui a uma série que eu estou começando hoje e eu intitulo essa série de De Dentro Pra Fora, beleza? Dentro da onde? Dentro de você. E eu quero colocar um subtítulo Descubra riquezas. Existem riquezas dentro de você. Vamos lá então começar? Galera, em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 14, me chama muito a atenção um versículo que o apóstolo Paulo, quando está instruindo várias coisas a Timóteo, ele diz assim pra ele Guarda o bom depósito que habita em você pelo Espírito Santo. Que depósito é esse? Como chegou essas riquezas em mim? Como eu sou possuidor de tudo isso? Quero dizer pra você, não é sobre você. É sobre Jesus. É sobre a obra de Cristo. É sobre o que Jesus fez por você e pra você que hoje você tem inúmeras riquezas dentro de você. E se você não sabe, eu quero muito te ajudar a você entender que você tem riquezas dentro de você. Nós estamos vivendo nos dias hoje onde muitas pessoas estão buscando riquezas fora. Existem riquezas fora, mas não são riquezas eternas. Jesus está colocando algo dentro de você. Já existe algo dentro de você que é eterno. E eu quero muito te ajudar a descobrir isso. Tá bom? E eu quero muito ajudar a você nesse vídeo a descobrir que em você tem riquezas. Então, Deus te fez herdeiro de tudo que Jesus conquistou. Deus te enriqueceu dentro. Dentro de você, a Bíblia diz, está o reino de Deus. São riquezas. Riquezas que a traça e a perrugem não comem, não corroem. Existe dentro de você o fruto do Espírito. E existe dentro de você a maior riqueza, que é o Espírito Santo. Então, não é você olhar pra você. Não. É olhar dentro de você. O que está dentro de você. O apóstolo Paulo, ele fala assim, Vós tende esse tesouro em vasos de barro. Paulo, ele entendeu muito bem que nós, como seres humanos, como nova criatura, guardamos dentro de nós um bom depósito. Habita dentro de nós a maior riqueza que esse universo precisa conhecer. Na verdade, é o Criador. Dentro de nós está o Espírito Santo. Existem verdades eternas dentro de você e você precisa entender, você precisa descobrir. Eu fico pensando sobre o que Deus fez com certas riquezas e colocou dentro de algumas coisas. Por exemplo, se você conhece a história do petróleo, o petróleo ele fica no solo marítimo e tantas riquezas que o petróleo ele traz e ali debaixo daquele solo marítimo existe ali um óleo chamado petróleo que dele é extraído tantas riquezas, tantos derivados, tantas coisas que beneficiam a vida das pessoas. Então, eu fico imaginando o que você, o que eu, o que nós podemos tirar de dentro de nós que pode ajudar diversas pessoas, inúmeras pessoas a partir do que o Espírito Santo de Deus colocou dentro de nós. Eu fico vendo na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, o Senhor ele vir sobre a vida de um homem, um homem chamado Bezalel. E este homem é cheio do Espírito Santo e a partir desse enchimento, aquele homem começa a construir, aquele homem começa a fabricar, a criar coisas que somente pelo Espírito de Deus era possível que isso acontecesse naquele tempo. Então, isso me faz ver que pelo Espírito de Deus que está dentro de você, que está dentro de mim, é possível se ter riquezas. Então, se considere rico, se considere alguém muito importante, se considere alguém que carrega dentro de si riquezas eternas. Agora, é impressionante saber que existe um trabalho para você tirar essas riquezas, não para adquiri-las. Para você adquirir essas riquezas foi de graça, pela graça de Deus. Você não fez força nenhuma. Mas para tirar, você tem que acessar a elas. Jesus disse assim, que o homem bom, ele do seu tesouro, que é o seu coração, que é dentro de si, ele tira coisas boas. Então, nós precisamos tirar de dentro de nós as riquezas que Deus colocou para que esteja no nosso exterior. Então, o que está dentro de nós, o que está dentro de você, é possível, tem a capacidade de mudar o exterior de onde você está. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja onde você pisa, aonde você vai. A solução está dentro de você. Então, você descobre que existe dentro de você riquezas e tira para fora. E coloca isso para fora. Então, o seu interno, as suas riquezas internas, vai mudar o seu externo. Então, qual é o segredo disso tudo? A Bíblia diz que Deus esconde as coisas. Deus tem a forma de esconder as coisas, diz em provérbios. Mas a glória dos reis, a glória dos homens, é descobrir essas coisas. Então, você precisa descobrir em você as riquezas, riquezas eternas que podem mudar ambientes, que podem mudar a vida das pessoas, que podem mudar os lugares onde você vai. Ok? Então, é isso. Você precisa descobrir isso. Uma vez que você descobre, uma vez que você sabe, você desfruta. Então, o que eu não sei, eu não desfruto. Então, passe a desfrutar hoje. Passa a acordar cedo, a acordar de manhã e saber que existem coisas valiosas dentro de você. Existem riquezas que Deus colocou dentro de você sem que você fizesse nada. Então, você é incrível, você é alguém muito importante, você é alguém que muda os ambientes. Você é alguém que é a resposta para essa geração, é a resposta para a sua família, a resposta para o seu local de trabalho, para a sua igreja. Você é alguém que carrega riquezas que esse mundo ainda não viu. Você é luz, você é sal da terra, você é alguém que as nações estão esperando por você, por mim, estão esperando por nós. Beleza? Deixa eu orar por você para que a graça de Deus invada o seu coração de uma forma abundante e você descubra, de fato, o seu valor e as riquezas que estão dentro de você. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, por essa pessoa tão rica que está na minha frente, que ela está no processo de descobrir coisas que o Senhor colocou nela. Senhor, que seja aberto um novo tempo na vida dessa pessoa para novos rompimentos, para novas oportunidades, Senhor, para que ela entenda e externe isso, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você gostou deste vídeo, você, por favor, deixe o seu like, compartilha com alguém, alguém da sua igreja, alguém amigo, e os próximos vídeos vão vir para que você seja alguém que entenda as suas riquezas, de dentro para fora. Valeu, tchau, tchau.